Bem-vinda, parabéns pra você Nossa data é linda Fica feliz, linda Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big É hora, é hora É hora De novo, de novo Por que você não canta parabéns? Por que você não bateu palminha? Você tá bravinha? Gente, olha que ela tá brava Quem será? Quem será? Ah é, só que a Júlia falou, hoje teve outra Quem vai casar com a Letícia é ela É big, é big É big, é big, é big É hora É hora É hora É hora É hora A, de, um Galena 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 Eeeh Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Rodrigo vai casar? Vit organizer É co-vivi Ai, com o Julinha Ai, com o Julinha Ai que star Milha ben Ai queijinha Tot ancião Totão Gostou do parabéns, Julinha? E quem vai partir o bolo? Depois você manda a foto. Ninguém partiu a bolo, agora é lá. Não é só pra tirar a bolo pra ele. Ah, ele falou, você vai levar a bolo. Ele também separou dois bolo de refrigerante, um de suco, um de chá. Vai garantir esse modo. O bolo não for cortar. Vai lá, tira lá, vai lá, Luzão. Vai lá, Luzão. É, ela tá muito peripada, tá? Vai, vai lá. Vai, vai lá. . 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